Tchau Fernanda Aêêêêêêêêêêêêêê Tudo mais a nada, levou na minha coberta Sabem só que vem feito, que você deve esperar Tô bonito, gente, né? Aí você se lembra, que a gente se acampanha Viva a volta pra mim, tipo, um pouco de pedra Porque só vai deixar o seu like aí, ó Focou em cena na Praça de Palmeiras Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, dez Aí, gente, fofó em cima com explosividade aqui na Praça de Palmeiras Aí, ó, palhaço, vem, dez Vai deixar o seu like aí, ó Vem, vem, vem Vem, vem, vem ... É chique, né, gente?